Bom, Elivaldo, vamos trazer agora informações. Você conversou também com o líder do prefeito na Câmara de Vereadores de Terezina, o líder Renato Berger. Pois é, foi antes dessa votação aí, que depois ele não teve nem clima para conceder a entrevista, mas antes, um pouquinho antes, ele ainda animado, vai ser tudo ok, tudo tranquilo, mas Renato Berger falava sobre, aos jornalistas presentes, a cobertura do Parlamento de Terezina hoje, falava sobre uma questão que está realmente ainda pegando, sobre critérios adotados pela atual gestão da Prefeitura de Terezina para a base aliada na Câmara Municipal, critérios para a ocupação de espaços na Câmara. Que critérios são esses? Diferentes serão levados em conta? Ou o critério será universal? Sobre esse assunto, nós procuramos saber o que está definido no Palácio da Cidade com a missão de ser executada pelo líder da bancada aliada à nova gestão de Terezina. Então vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Não se definiu critérios, mas se definiu assim, quem é da base participa da gestão. E quem está assim, é da base, deve participar da gestão. Mas não se definiu assim, o que tem falado muito o UBS. As UBS, elas existem, elas são necessárias na cidade e precisam de coordenadores. Como se está alterando alguns coordenadores, mudando, alguns vereadores que têm na sua base eleitoral pessoas competentes que podem ser utilizadas, indicaram. Eu pedi a permanência de uma pessoa porque entendo que ele é importante lá no Matadouro. Então foi isso, não houve troca de cargos, por favor, não houve favores da Prefeitura para vereadores. Apenas o entendimento que quem faz parte da base participa da gestão. Na prática, Elivaldo, vai ter vereador, por exemplo, ocupando o primeiro escalão? Ou esse assunto já passou? Não, daqui para frente é possível. Agora, o importante é que o líder do prefeito deixou claro. Quem é da base aliada, quem é da base aliada vai participar da gestão. Terá indicações, vai indicar cargo, ocupação, tal, terceirizado. Isso é a diferença que eu queria estabelecer. Vai ter influência. Não é que ele vai chegar lá e ocupar uma pasta? As pastas já estão definitivamente organizadas. Já estão lá definidas, é. É indicação de segundo, terceiro escalão? Segundo, terceiro escalão, terceirizado. É um tratamento, eu diria assim, diferenciado em relação à parte política. Não que os vereadores da oposição sejam assim, alijados. Não. O líder foi bem claro. E os da oposição? Os da oposição terão um bom relacionamento, respeito, atendimento no que for possível com relação a emendas impositivas, que tem que atender mesmo. Agora, é claro que concessões do tipo ocupação de espaço administrativo, é claro que esse critério é aplicado apenas, então somente, segundo o Renato Begé, para os vereadores da base aliada. E de forma assim, muito universal. Não terá diferenciação. Aí é que teve o problema da semana passada. Queremos prateleiras diferentes. É, um peso maior e tal. Essa história foi que pegou, né? Mas, segundo o Renato Begé, ele assinalou, ele revelou o critério geral. O critério geral, ou princípio, é o seguinte. Quem é da base, está na gestão.